E um homem foi resgatado de uma represa depois de lutar por mais de duas horas para não morrer afogado. Foi em Cachoeira da Prata, na região central do estado. Os bombeiros quase não acreditavam que o banhista estivesse vivo. Vamos ver, balança aí. O volume de água na represa é impressionante. Nem isso impediu que banhistas ocupassem a área. De repente, um susto, um homem cai no meio do aguaceiro. As pessoas que estão em cima das pedras se desesperam quando veem apenas os braços da vítima. Assim que percebem que o homem está debaixo d'água, está vivo, este grupo se arrisca. Um dos voluntários caminha bem ao lado do paredão. Os moradores arrumam uma corda para tentar puxá-lo. Mas a tentativa não dá certo. E aí a agonia só aumenta até a chegada dos bombeiros. Ele ficou preso entre as pedras desta represa. E diante da complexidade e verificando, né, diante do cenário, que a sobrevida dele eram mínimas, nós iniciamos a estratégia para tentar resgatá-lo. Os militares também ficaram surpresos do banhista ainda estar vivo depois de passar duas horas e meia debaixo d'água, enfrentando a correnteza. No momento da abordagem, a gente verificou que esse rapaz estava com vida. Então a gente surpreendeu e logo em seguida, com essas técnicas de salvamento terrestre e salvamento aquático, nós conseguimos lograr êxito. Com uma roupa especial de mergulho, um dos bombeiros desce e com o auxílio de uma corda mais resistente, ele consegue laçar a vítima. O homem é puxado pelas pernas e chega a bater na pedra. Fica de ponta cabeça e parece bastante cansado. A vítima é puxada com cuidado e em seguida levada até as margens da represa e colocada numa maca. Quem grava o vídeo ainda brinca que o homem resgatado se parece com o super-herói, famoso dos cinemas pela intimidade com a água. Na verdade, ele é Alessandro Alves, de 39 anos, conhecido como Sandrão. Com segurança, ele foi retirado da água. A população que acompanhou tudo de perto comemorou. O afogamento foi registrado no início da tarde desse domingo, numa represa que fica no centro da cidade de Cachoeira da Prata, região central de Minas Gerais. Apesar do susto, Alessandro foi levado consciente para o Hospital Municipal de Sete Lagoas. Ele teve algumas escoriações pelo corpo e, por ter passado bastante tempo submerso, apresentava um quadro de hipotermia. Testemunhas contaram que ele havia feito uso de bebida alcoólica e aproveitou o calor para tomar banho no rio. Um local que, segundo os bombeiros, é impróprio para este tipo de atividade. Alessandro permanece no hospital em observação, mas já é considerado pelos moradores da pequena Cachoeira da Prata um milagre. Alessandro permanece no hospital em casa.